Como trabalhar em casa somente meio período? Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então, durante o vídeo, eu elaborei um passo a passo com horários estipulados pra você seguir exatamente isso e conseguir trabalhar somente meio período aí na sua casa. Porém, esse vídeo aqui não é pra pessoas que têm preguiça e querem trabalhar pouco, mas sim pra pessoas que são ocupadas e têm pouco tempo por dia, mas ainda assim têm o sonho de empreender e alcançar a liberdade financeira delas. Então, se você é uma pessoa preguiçosa, eu preciso que você mude a sua mentalidade, porque só assim você vai conseguir conquistar, de fato, algo relevante na sua vida. Agora, se você é uma dessas pessoas que já tem outra ocupação e tá procurando uma forma de, ainda assim, aumentar a sua produtividade e os seus ganhos, esse vídeo aqui é pra você. E falando em liberdade financeira, eu vou deixar como dica extra aqui na descrição uma conta tanto na XP como na Rico Investimentos pra novos clientes terem acesso a investimentos seguros e que tenham uma boa rentabilidade. Esses investimentos foram pensados pra quem tá começando agora e quer aí, de repente, tirar o dinheiro da poupança ou até mesmo de contas remuneradas e ganhar um pouquinho mais sem correr grandes riscos. Então, eu vou deixar aqui na descrição caso você queira conhecer e saber mais depois do vídeo. E agora, sem mais delongas, bora lá pro nosso conteúdo de hoje que eu vou te ajudar a trabalhar só meio período aí na sua casa. Então, em primeiro lugar, você precisa definir qual vai ser o seu horário de trabalho. Vai ser das 8h ao meio-dia, do meio-dia às 4h ou do meio-dia às 6h. Enfim, isso vai depender do tempo que você tem disponível. Às vezes vai ser de manhã, às vezes vai ser à tarde e às vezes vai ser ali no período da noite. Isso quem vai definir é você. Mas eu fiz o nosso cronograma baseado em 4 horas diárias pra poder, de fato, te ajudar e você ali que tem, de repente, pouco tempo pra se dedicar conseguir aplicar o que eu vou ensinar aqui. Além disso, no final do vídeo eu vou te mostrar uma estratégia pra você investir o mínimo possível e conseguir aplicar um modelo de negócio aí na sua casa. Então, eu peguei como exemplo o período das 8h da manhã até o meio-dia. E das 8h às 10h eu coloquei pra vocês a proposta de fazer coisas operacionais do seu negócio. Ou seja, esse vai ser o período maior ali que você vai se dedicar a uma atividade operacional que você precise ficar ali batendo a cabeça e fazendo e tudo mais. Então, por exemplo, se você resolve vender marmita fitness, você vai gastar esse tempo pra produzir, ou seja, a operação daquele negócio. Então, você vai cortar os legumes, cozinhar e congelar, fazer todo esse processo dentro dessas duas horas. Se o seu negócio for digital, e eu já vou mostrar exemplos de negócios, eu só tô passando o cronograma aqui pra vocês primeiro, mas se for um negócio digital, você vai usar essas duas horas pra poder ali criar o site, poder fazer as redes sociais, os posts, né, que você vai postar ali no seu Instagram, no seu TikTok e tudo mais. Você vai usar esse período de duas horas durante a manhã que são ali pra se dedicar a somente isso e poder realmente ter mais tempo depois pras coisas estratégicas. Depois, a partir das 10 horas até as 11 da manhã, você vai se dedicar a captar clientes ou captar leads, ou seja, pessoas que possivelmente comprariam ali o que você esteja vendendo. Seja um produto, um serviço, o que quer que você faça, você está vendendo, mas não necessariamente você precisa ficar oferecendo um a um, porque você vai captar a atenção das pessoas durante esse período. Então, você vai dedicar uma hora às suas estratégias de captação de novos clientes. Então, faça uma pesquisa e pense aonde os seus possíveis clientes estão. Se é na internet, onde essas pessoas estão? Quais sites elas visitam? Onde que são as redes sociais que elas estão? Quais perfis elas costumam seguir? E muitas outras informações que você vai levantar como se você fosse a pessoa. Então, vamos supor que você vende um e-book ali, de repente, de música, que é um hobby seu e você gosta, enfim, você quer vender um e-book sobre música. As pessoas que comprariam esse e-book, o que elas gostam? Quais perfis elas gostam de acompanhar? Qual é o conteúdo que essas pessoas acompanham? Onde que você encontra elas? Quais são os lugares que elas frequentam? E a partir disso, você vai criar as suas estratégias para alcançar essas pessoas. Então, de repente, se eu conheço um influencer ali de música, que é muito famoso e tudo mais, será que eu consigo fazer uma parceria com essa pessoa? Será que eu consigo alcançar alguém ali que está ali perto dele para poder divulgar esse meu e-book e tudo mais? Ou então, ah não, essas pessoas frequentam o lugar X. Naquele lugar, será que eu consigo colocar um cartaz, um QR Code? Será que eu consigo pedir o acesso ali aos grupos dos alunos daquele lugar? Ou enfim, será que eu consigo estabelecer algum tipo de parceria? Aonde essas pessoas estão? Como eu faço para captar a atenção dessas pessoas ali que eu quero vender no futuro? Então, a venda tem que ser algo orgânico e leve. E não você ficar assim, oi, compra meu negócio, oi, compra meu negócio. Não é assim, tanto para serviço como para produto. Você vai atrair essas pessoas dando algo que elas queiram. Então, se você dá, às vezes, na internet um conteúdo, você atrai a atenção das pessoas. E automaticamente, aos poucos, você vai conseguir converter ela, colocando ela ali em um funil de vendas. Então, no primeiro, na boca do funil, você vai atrair essas pessoas e somente depois você vai converter. E essa uma hora aí do seu dia, você vai dedicar 100% a isso, a encontrar aonde estão essas pessoas. Seja curioso, porque assim você vai conseguir a atenção dessas pessoas. E é isso que vai fazer você vender para elas bastante depois, no futuro ali, quando elas tiverem mais maturidade para comprar o produto que você está oferecendo. Ou o serviço para quem não quer vender produtos. A partir das 11 horas, a hora que você finalizar a sua captação de leads, você vai para uma coisa que é extremamente importante e que é até uma frase famosa aí que eu não achei o autor, mas eu vou deixar aí para vocês que é o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Ou seja, esse é o período do dia em que você vai revisar o que você fez, o que funcionou para o próximo dia você repetir, e o que não funcionou para você descartar ou aprimorar aquele processo. Então, por exemplo, no começo do dia você foi lá e fez a parte operacional, você escreveu um e-book, por exemplo. Na segunda parte do dia, você contatou influenciadores para poder divulgar ali o seu perfil, o seu e-book ou o que quer que seja. Nessa última etapa, o que você vai fazer? Você vai olhar os outros processos e vai ver o que funcionou. Então, eu fiz a estratégia de colocar o e-book ali para o influenciador e fiz também um QR Code para as pessoas escanearem. Qual desses dois me deu mais retorno? Qual desses dois eu posso aprimorar? Dessas pessoas que viram esses anúncios meus, quantas pessoas de fato compraram aquilo? Ou seja, qual foi a minha conversão? Dessas que compraram, quantas que gostaram? O que eu posso melhorar no meu processo? Porque aí eu já tenho informações para recomeçar o ciclo no dia seguinte. E assim, eu crio um negócio lucrativo, digital e escalável. E essa mesma rotina, você vai aplicar para qualquer produto ou serviço. Eu já ensinei várias estratégias de divulgação para vocês, tanto no Cora Club, como na Jornada Alca. Então, eu não vou me aprofundar aqui. Eu vou deixar tudo o que vocês precisam de informação na descrição. Só que agora, uma parte muito importante que é o que você pode vender, o que você pode fazer. Então, normalmente, produtos ou serviços digitais têm um custo muito menor. E por isso é mais fácil para quem está começando. Porque você, mesmo não tendo tanto dinheiro mesmo para investir no começo, você consegue aplicar e fazer aquilo com muito pouco dinheiro ou até com nada. Então, eu particularmente gosto da entrada ali no digital, principalmente para quem quer fazer isso em casa. E também, né, para você desenvolver algo que você não tenha tanto dinheiro para investir. Porque se você for abrir uma loja, por exemplo, física, você vai gastar um valor bem considerável com toda a estrutura. Agora, se você abre uma loja digital, já é uma estrutura menor e mais barata. A mesma coisa serve para e-books e para ferramentas digitais ali no geral. Então, o que eu faria e, inclusive, eu faço é criar um produto digital. Seja um e-book, uma planilha, um documento ou até um curso ensinando aquilo que eu sei para as pessoas. Ah, mas eu não sei nada. Você pode aprender, aplicar aquilo, verificar se o método está funcionando e vender para outras pessoas. E o site que eu utilizo para fazer isso é o da Heroes Park. Porque por lá, você consegue fazer o seu cadastro gratuito. Então, no começo, você não tem custo para começar ali, né? E você não precisa desembolsar um valor muito grande. E mesmo assim, você pode hospedar os seus e-books, os seus cursos, fazer uma área de membros. Inclusive, eu já mostrei para vocês a nossa área de membros, o por dentro dela. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, que é onde, basicamente, eu coloco pessoas pagando todos os meses ali e ofereço conteúdo para elas. E eu não investi nenhum centavo para começar, porque eu fiz pelo site da Heroes, que não me cobra nada ali no plano mais básico. Então, é uma boa opção para quem está procurando redução de custos no início. Então, eu vou deixar também aqui na descrição para vocês, para vocês conhecerem. E, de repente, começar a desenvolver um projeto digital. Seguindo esse fluxo de trabalho que eu te falei, se você fizer todos os dias e, de fato, tiver um objetivo, fizer aquilo ali certinho, é impossível. E sim, eu disse essa palavra, impossível, você não ter resultados. Então, corre para começar ainda hoje, porque é o que eu sempre digo para vocês. Comece, o resto acontece. A partir do momento que você começar e colocar isso em prática todo dia, um pouquinho, você vai ter resultados em algum momento. É impossível não ter resultados se você fizer isso. E se você gostou da estratégia de hoje, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque faz toda a diferença e tem conteúdo assim toda semana por aqui. E eu te espero no próximo. Tchau! Tchau!